E o Instituto do Património Cultural promove um workshop sobre museus sustentáveis e promotores de saúde e do bem-estar para comemorar o Dia Internacional dos Museus, que se assinala hoje, este ano. O lema central da celebração dos museus é sustentabilidade e bem-estar. Depois da pandemia, os museus de Cabo Verde têm retomado gradualmente os planos da atividade e os números de visitantes, marcando em 2022 mais de 27 mil visitantes, maioria turistas, séniores e internacionais. As últimas estratégias adotadas pelo país estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com atividades para promover a ação climática, inclusão social e combate ao isolamento. O workshop, cujo tema é Museus Promotores da Saúde e Bem-Estar, está alinhado no lema central do ICOM, que é Museus de Sustentabilidade e Bem-Estar, que de certa forma é um alerta para algumas questões que têm afligido a nossa sociedade, a nossa comunidade, o nosso planeta Terra. Ou seja, está ligado ao cumprimento dos ODS, da Agenda 2030, dos ODS associados à ação climática, saúde e bem-estar e isolamento social. O workshop que vamos realizar permite, de certa forma, chamar a atenção para essas problemáticas que têm afligido a nossa sociedade. Este ano, o lema central para celebrar o Dia Internacional dos Museus está relacionado com a sustentabilidade e o bem-estar. O workshop realizado na praia visa, precisamente, alertar para estas questões que têm afetado o mundo. O próprio lema do workshop que vem de encontro ao lema do ICOM, que é o do Internacional, é Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. O nosso também está lá, museus como promotores da saúde e bem-estar. É, de certa forma, uma forma de mostrar como é que os museus podem ser fatores-chave, ser agentes-chave nessa implementação dos ODS. O que temos feito para chamar a atenção dos cabo-verdeanos, dos nacionais, que são ainda um número bastante reduzido, é através de alguns trabalhos de sensibilização. Outro objetivo é de também incentivar a população, particularmente os nacionais, para o hábito de visitar e apreciar os museus ou outros espaços culturais. O Dia Internacional dos Museus assinala-se anualmente a 18 de maio e este ano as celebrações estão todas associadas aos ODS das Nações Unidas.